Ouvir tua fama no meu bairro Dizem que és galinha E que namoras todas Minhas vizinhas Não sei se quero bem assim pra mim Por homem nenhum eu nunca sofri Eu nunca sofri Só que o coração Tá decidido por mim E diz Fica mesmo com essa emoção Fica mesmo com essa emoção O problema é que o coração É traiçoeiro e ti Fica mesmo com essa emoção Fica mesmo com essa emoção Então vou ficar Com essa emoção Com essa emoção Coração tá batendo por ele Coração tá batendo por ele E aí Então me mudou O problema é que o cupido Acertou meu coração E eu fiquei sem direção Diante dele Fica mesmo com essa emoção Fica mesmo com essa emoção Então não vou ficar Com essa emoção Coração tá batendo por ele 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 Obrigado.